Antes de assistir os vídeos, já deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. O Alassie fica penalizado com a situação de Theodora. Baltazar conta para Tereza Cristina que René dormiu com Griselda. Croa cumprimenta Ferdinand e Álvaro Estranha. Juan Guilherme pede Letícia em casamento. Juan Guilherme nomeia Edivaldo como novo gerente. Exuleika fica inconformada. Theodora presta atenção a conversa de Pereirinha e Ferdinand sobre o tesouro escondido na casa. Griselda combina de se encontrar novamente com René. Theodora encontra o tesouro do chinês.